Este é o CD, Império do Som, volume 13 Luciano CDs, humoral de Teresina, Piauí Se é Império do Som, a galera dança Pensou em rec, pensou em bancadão e bem do som Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem O GW que te chama o desafio, foi lançado A cara que vai em cima, a cara que vai em cima A cara que vai em cima, a cara que vai em cima Acesse o canal da Império do Som no Youtube E no suamusica.com E curta o melhor do reggae O GF Brisei, gostei, desse seu rebolado Brisei, gostei, gostei, gostei Brisei, gostei, gostei Brisei, gostei, desse seu rebolado Brisei, gostei, desse seu rebolado Dona vinha do foco, trate do bumbum Avança já, dona vinha do foco, trate do bumbum Avança já, brisei, gostei Desse seu rebolado Brisei, gostei, desse seu rebolado Brisei, gostei, desse seu rebolado Se é Império do Sol, a galera dança Sinta o peso, potência e a qualidade da Império do Sol Este é o CD Império do Sol, volume 13 Se é Império do Sol, a galera dança Toga pro alto Toga pro alto Panca tão pede do Sol Sucesso em qualquer lugar Luciano Cedês, o Moral de Teresina Piauí A vida de SP, pega a visão de BHB, SP Pega a visão de Fortal ISC Pega a visão de G.O.I.S.G.A. e Saraú Pega a visão que dia de Vale Geral fica trovadão O paredão tocar, meu rocha, deixa fumadão Eu tô de olho em Tiflá e sem vai não do pão Que ela ama em pescoa e vai Tidado do pão 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 Acesse o canal do Império do Som no YouTube e no SuaMusica.com e curta o melhor do reggae! Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto do São Fão. As minas da plataforma por joga-visão Sinta o peso, potência e a qualidade da império do som Sinta o peso, potência e a qualidade da império do som Sinta o peso, potência e a qualidade da império do som Se é império do som, a galera ouça Pua bênção dessa tá dizendo que não senta Não me engana não que a porra vai ficar nojenta Não me engana não que a porra vai ficar nojento É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, só fica a bunda lenta Não me engana não que a porra vai ficar nojento É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, só fica a bunda lenta Deixa a bunda lenta, só fica a bunda lenta Desce com a bunda lenta Pua bênção dessa tá dizendo que não senta Não me engana não que a porra vai ficar nojento É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, só fica a bunda lenta Desce com a bunda lenta, é que ela deixa a bunda lenta Vai com a bunda lenta, só fica a bunda lenta Vai com a bunda lenta, olha o movimento como ela faz E a chanta ela não quenta, olha o movimento como ela faz E a chanta ela não quenta, olha o movimento como ela faz E a chanta ela não quenta, é que ela deixa a bunda lenta Vai com a bunda lenta, só fica a bunda lenta Vai com a bunda lenta, olha o movimento como ela faz E a chanta ela não quenta, olha o movimento como ela faz E a chanta ela não quenta, olha o movimento como ela faz E a chanta ela não quenta, olha o movimento como ela faz E a chanta ela não quenta, olha o movimento como ela faz Acesse o canal da Império do Som no Youtube e em suamusica.com e curta o melhor do reggae. Este é o CD, Império do Som, volume 13. Luciano Cedês, o Moral de Teresina Piauí. Tenho uma atenção pra ela, mas ela não deu valor. Culpa das amigas, mente fraca que insete bom. Talvez julga a sua amiga que a culpa é sua. Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas. Se é o Império do Som, a galera vai começar. Tu não deu valor e agora vai se eslepar. Império do Som Império do Som A potência do reggae Império do Som Império do Som Tenho uma atenção pra ela, mas ela não deu valor. Culpa das amigas, mente fraca que insete bom. Talvez julga a sua amiga que a culpa é sua. Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas. Não deu valor e agora vai se eslepar. Não deu valor e agora vai se eslepar. Não deu valor e agora vai se eslepar. Se é o Império do Som Sua amiga vou sair Porque sua amiga vou sair Porque sua amiga vou sair Tu vai querer jogar Porque sua amiga vou sair 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 Tu vai querer jogar Porque sua amiga vou sair Porque sua amiga vou sair Se é império do sol, a galera cansa O balão vai começar Tu não deu valor e agora vai se eslepar Porque essa amiga eu vou sarrar Porque essa amiga eu vou sarrar Tu vai querer trovar Império do sol Preparamos aqui, o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai se eslepar Porque essa amiga eu vou sarrar Porque essa amiga eu vou sarrar Tu vai querer trovar Porque essa amiga eu vou sarrar Porque essa amiga eu vou sarrar Tu vai querer trovar Porque essa amiga eu vou sarrar Porque essa amiga eu vou sarrar Tu vai querer trovar Acesse o canal da Império do Som no Youtube e em suamusica.com e curta o melhor do reggae! Império do Som Sinta o peso, a potência e a qualidade da Império do Som Se é Império do Som, a galera dança! Este é o CD, Império do Som, volume 13! Ela fez o movimento que deixou os mora louco, que tá encaixado, que tá encaixado! Ela fez o movimento que deixou os mora louco, que tá encaixado, que tá encaixado! Meu Deus do céu, eu tô apaixonado, mas é de mentirinha, essa mulher é foda, ela tem que ser minha! Fez o movimento que deixou o culpado louco, que tá encaixado! Ela senta, encaixando, levanta e senta de novo, que tá encaixando! Você tá encaixando, você tá encaixando, que ela senta, encaixando, levanta e senta de novo, que tá encaixando! Você tá encaixando, você tá encaixando, que ela senta, encaixando, levanta e senta de novo, você tá encaixando, ela senta, encaixando, que ela fez o movimento que deixou os mora louco, que tá encaixando! Você tá encaixando, ela fez o movimento que deixou os mora louco, que tá encaixando! Você tá encaixando, ela fez o movimento que deixou os mora louco, que tá encaixando! Eu tô apaixonado, mas é de mentirinha, essa mulher é foda, ela tem que ser minha! Fez o movimento que deixou o culpado louco, que tá encaixando! Ela senta, encaixando, levanta e senta de novo, que tá encaixando! Você tá encaixando, ela senta, encaixando, levanta e senta de novo, que tá encaixando! Você tá encaixando, você tá encaixando, ela senta, encaixando, levanta e senta de novo, você tá encaixando, ela senta, encaixando! Eu te falei que ela é louca, disparada! Aba a sua brisa com o poder dessa picada! Essa melita, tem mistério! Enquanto a lipida, o barulho fica sério, fica ali! Senta aqui, mas não para de dançar! Bota o grupo pra relaxar! Chama essa amiga, enche a cara, mexe não para! Se é Império do Sol, a galera dança! Acabado o meu que ela faz com a cabeça que tá! Acabado o meu que ela faz com a cabeça que tá! Eu te falei que ela é louca, disparada! Acesse o canal da Império do Sol no Youtube! Insuamusica.com! E curta o melhor do reggae! E curta o meu que ela é louca, fica sério, fica ali! Senta aqui, mas não para de dançar! Bota o grupo pra relaxar! Chama essa amiga, enche a cara, mexe não para! Ei! Ar, 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 ar! Acabado o meu que ela faz com a cabeça que tá! Ar, ar, ar! Acabado o meu que ela faz com a cabeça que tá! A CIDADE NO BRASIL 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 TREZE A CIDADE NO BRASIL 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 Acesse o canal 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 Acesse o Acesse o canal Acesse o canal